E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer amigos para jogar junto no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, mas além de jogar junto no GTA Online, você pode fazer amigos de verdade para conseguir jogar outros jogos também. Bem, já já eu vou passar essas dicas para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês logo no início desse vídeo, aquela força no canal com seu like no vídeo, e quero pedir que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais e todo mundo, compartilhe nas suas redes sociais, combinado? Além disso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito ainda, clica em se inscrever, marque no sininho todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, além dessa introdução, de pedir para vocês like, compartilhar, eu quero também fazer uma observação muito importante. Eu não sei qual é a sua idade, não importa qual é a sua idade, mas de qualquer forma, se você algum dia se sentir muito triste, chateado, aborrecido, o que você vai fazer? Converse com algum familiar seu próximo ou com adulto próximo, familiar, tem que ser da família, tá bom pessoal? Nada contra os amigos, mas é importante quando você se sentir mal, você conversar com algum adulto da sua família, pai, mãe, tio, tia, algum parente próximo, perfeito? Agora vamos falar sobre o contexto desse vídeo aqui. O não ter amigos é não ter amigos para você jogar online, certo? Então, para você conseguir alguns amigos, eu indico para vocês algumas coisas. A primeira delas é entrar no nosso Discord, o link do nosso Discord está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar várias salas para quem gosta de jogar GTA Online, Ato 2, Caio Périco, mas tem salas também que não são exclusivamente para o GTA Online, tem de outros jogos. Tem o chat livre, que você pode fazer amigos e várias salas conforme a sua plataforma, se você é do PC, do Playstation, do Xbox, tem sempre uma sala para você. Detalhe muito importante, nunca passe os dados da sua conta para ninguém, beleza? Quando eu falo para você ter amigos para jogar junto, não é para você passar os dados. Ah, eu sou teu amigo, você me passa a tua conta, eu vou passar a sua conta, eu te empresto um jogo, me passa um jogo seu, nada disso. Tudo isso, se você fizer alguma coisa de passar os seus dados para alguém ou pegar os dados de alguém, você pode deixar não só a sua conta em risco, como também das pessoas que jogam no seu console, pode ser seu pai, sua mãe. Então, não passe os seus dados nunca. Outra coisa, se o teu amigo que você acabou de fazer no nosso Discord ou nas redes sociais te pedir para mandar foto sua, além dos dados pessoais, qualquer coisa que você ache estranho, primeiro, não passe. Segundo, avise um adulto parente próximo imediatamente. Além do adulto parente próximo poder te ajudar nessa situação, ele pode utilizar o nosso espaço de denúncia dentro do nosso Discord. Mas, importante, não use você mesmo o nosso espaço de denúncia sem antes ter falado com o parente adulto próximo. É importante você saber que o lema do nosso canal HuntersClan, que vale para todas as nossas redes sociais, incluindo o Discord, é respeito mais amizade igual força compartilhada. Qualquer coisa que for diferente disso, você pode denunciar no nosso Discord na aba de denúncia. Outra maneira para você fazer amigos e jogar junto é entrar em algum comando HuntersClan. No nosso Discord tem a aba Comandos, que é um menuzinho Comandos. Lá tem um arquivo em PDF com as instruções, o que você tem que fazer para deixar sua conta pública e aí você conseguir entrar em algum comando HuntersClan, um comando oficial. Tem os links de todos os comandos oficiais. Se você fizer conforme as instruções que estão em PDF, é só aguardar que você será, muito em breve, adicionado em algum comando HuntersClan. Aliás, pessoal, eu sempre faço live com salas de 4 comandos no GTA Online para entrar os comandos HuntersClan. Também só adiciono na minha conta da PSN como amigo quem pertence a algum comando HuntersClan. Bom, outra coisa. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas as minhas redes sociais. Lá você pode mandar mensagens e pode me acompanhar também. Fechou? Pessoal, tá aí. São essas dicas. Espero que elas tenham ajudado você, que elas possam te ajudar e que você possa fazer grandes amigos para jogar junto. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri